Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou fazendo um vídeo de Bully, então bora começar essa jogatina. Jime, por favor, diga algo. James? O que? Quem é você? Mãe, eu pensava que você disse que nunca falasse com os alunos. Como eu disse antes, Jime, por favor, seja bem-vindo ao seu novo avião. Ok, rapido. Eu adoro que você é dois mais velho como meu avião, e você é gorda e jovem. Isso é suficiente! Eu tive isso com você, você pequena frate. Você tem assustado a sua mãe. Eu tenho meia-meia-meia a meia-meia. Meia-meia-meia é certo. Tentamente, ele percebe... Eu não posso acreditar você, você pequeno monstro. Nós vamos lidar com você quando voltaremos do nosso avião. No próximo ano. Aqui estamos, garoto. Fala-meia-meia-meia. Fala-meia-meia. Fala-meia-meia. Eu vou pensar com você de nossa avião- Fala-meia. 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 Mãe, por que você se casou com esse idiota? O que está errado com você? Eu não posso acreditar isso. Você deve ser o garoto de Hopkins. De onde você veio? Nós esperamos você. Bem-vindo para a Academia de Bullworth. Eu tenho certeza que você será muito feliz aqui. Muito feliz, verdade. De qualquer forma, eu não posso passar minha vida esperando por um garoto pequeno garoto. Eu tenho um homem para se tornar feliz. O mestre está esperando você, Hopkins, em seu estudante. Ok. Vem galera, então bora começar a jogar aqui. Já estamos aqui dentro do bullying. E para vocês, meu filho. Vem aqui brigar. Vem aqui brigar. Vem, vem. Vem brigar. Vem brigar mesmo. Vem brigar mesmo. Todo mundo. Com três é covardia, não é meu filho. Dá chance que eu tenha covardia. Vamos desmaiar uma aqui. Sai daqui, meu filho. Vem. Vem, vem. Vem. Vemмотрите também. Vai. Vem cá. Vem. Sauval vai assim. já achei que seria mais durão são mais menininha e bora lá começar o bullying vou lembrar quem não sabe foi em 2012 eu acho em 2012 se eu não tiver errado em 2012 que foi começar do bullying eu só ajeito umas coisinhas aqui e pronto ai galera quem gostar do vídeo já sabe deixa o like e compartilha o vídeo e se inscreva e ativa o sininho quem já viu eu meco sim eu tô tão felt bom você fez muito frosas, não? vandalismo grafiitti e o doce aficação oh tenho que esperar like vem eu me segura eu nunca me conhecia como você nunca na minha vida Hopkins, você é cramba O jovem mais jovem que eu nunca encontrei. Diga-me, por que eu posso gastar meu tempo com você? Eu não sei. Porque é minha chamada. É o que eu faço. Você exceita em causar problemas e eu exceito em fixar jovens como você. Fazendo você em membros respeitáveis da nossa comunidade aqui na Academia. Eu tenho um bom sentimento sobre você, jovem. Um sentimento que você e eu serão grandes amigos. Você mantém esse nariz, jovem. Ou eu vou secar mesmo. Eu mesmo? Senhora Danvers, você ainda volta? Sim, Headmaster. E eu peguei o seu tê. Você é bom para mim, senhora Danvers. Não mais do que você merece, Headmaster. Pegue nosso novo amigo Hopkins aqui e mostre ele ao redor da escola. Você está ficando bem acostumado. Certamente, Headmaster. Venha lá, garoto. Eu não tenho todo o dia. E garoto, lembre-se, você terá um nariz limpo. Então, guarde-se limpo. Ou eu vou secar para você. Então, aqui eu estou, em provavelmente a pior escola do país. Os alunos são nada mas armazenadores, serial killers, e corporatórios. Eu tenho que ir lá botar o uniforme do colégio agora, e depois começar as missões. E depois, esse vídeo aqui só vai ser para mostrar mais o... Só vai ser o início do jogo mesmo. E... Aqui não tinha uma grade que era quebrada. Deve estar doidão. Ahm... Daí, esse vídeo aqui só vai ser para mostrar como é o início do jogo. E... E... Logo depois é jogatina. No próximo... No próximo... Vídeo vai ser só a jogatina. Só as missões é se inscrever. E... A longa vez para sempre... Vai me proteger aqui... Me proteger... Pum... 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 Pum. É só para aprender a não mexer com o meu Os lãzados tropeçam no próprio pé Todo mundo vai correr quando chega o inspetor Vamos começar aqui E... Zayalgari Vamos abrir alguma coisa ali Que depois eu vejo o que é Desculpa pelo que vai acontecer aqui Ai meu filho Não, desculpa ai gari Vamos ai gari Vamos mal gari Não, vem não bater não Não bater não Não bater não O que eu fiz isso daqui contigo Eita Que mal gari E... Simbora Aqui eu vou... Ah não dá pra fazer isso agora Vou botar a roupa do colégio No uniforme do colégio E depois ai... Cacinho agora E aí E aí Como você está? Você deve ser o novo filho Eu sou Pete Pete Kowalski Jimmy Hopkins E aí E aí E aí E aí Eu vou te dar Femboi O garoto mais jovem E aí 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 Então Bora lá O mais conhecido como gari E o outro é mais conhecido como garoto rosa Então eu vou salvar aqui E a gente continua amanhã A jogatina Então Quem gostou já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha para os outros Para... Para os outros Ah... Olharem o nosso canal Ah... Bora ser a maior família do Youtube Ah... Eu vou botar a meta de 50... De... 50 likes Ah... Porque eu sei que vocês batem E também Por causa que hoje É um jogo novo Novo pro canal Então... Ah... É essa a meta 50 likes Então... Falou E... Fui É... 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 É...